Mais detalhes daquele caso absurdo sobre uma criança que entrou no hospital de trauma de Campina Grande para operar a perna esquerda e acabou tendo operada a perna direita. Minha querida Zenaide, eu até comentava aqui, quando da sua primeira participação, né, de casos ainda piores, quando o paciente vai para amputar o membro e é amputado o membro que estava sã e depois tem que amputar o membro que estava ruim, aí a pessoa fica sem nada. Ainda bem, Zenaide, que o caso não foi esse, né? Pode falar agora, minha querida. Oi, Jamar, agora volto em definitiva para a gente trazer todos os detalhes. Toda a razão essa que você disse agora, viu? Porque, inclusive, era um dos medos da mãe. Ela até pensou, cogitou nessa possibilidade. E se fosse amputação? Ela disse isso para a gente hoje de manhã. Eu conversei com a mãe, a dona Fernanda, conversei também com o pai da criança, um misto de angústia, de revolta, é o sentimento que eles estão tendo nesse momento, viu? Porque não é fácil para uma mãe descobrir que a filha, depois de passar por um procedimento cirúrgico, que começou por volta das 7 horas da noite de ontem, quando chega a menina, depois desse procedimento cirúrgico, chega na enfermaria, né? Aí a mãe levanta o lençol e vê exatamente essa situação, ou seja, a perna esquerda que era para estar, que inclusive estava sinalizada, com tala, com todos os acessórios que diziam, é nesta perna. E infelizmente, a outra que foi cirurgiada, foi ela que descobriu. E a gente vai ouvir o que ela disse a partir de agora, vamos conferir. Eu estou querendo entender o que foi que ele fez o procedimento na outra perna, porque eu acho que quando abriu, não tinha infecção, não tinha nada, porque a perna da menina era boa, inclusive era a perna que ela me ajudava para se locomover. E agora, que minha filha está em cima da cama com as duas pernas operadas. Eu estou aqui, né, para alertar muita gente, que tipo, às vezes passa por coisa e não vem à tona para falar. Mas eu, como mãe, eu penso em outras pessoas, eu penso no próximo e eu espero que isso sirva de lição e que não aconteça com mais ninguém, porque é revoltante. Falaram que era um erro médico, que isso poderia acontecer, que era negligência. E eu fiquei sem entender, eu disse, realmente, negligência dá grande. Porque já pensou se fosse caso de amputação, Deus o livre nessa hora, e ter tirado a perna da minha filha e depois mexer em outra e a bichinha ficar sem nenhuma perna. É revoltante o caso, porque a pessoa que é pai, a pessoa vê essa situação e pensa em outras crianças que podem acontecer do mesmo jeito. Isso não tem justificativa, que isso foi erro médico e negligência. Então, portanto, eu estou providenciando, fiz boletim de ocorrência ontem, estou tentando também, vou procurar os direitos que tem que fazer. E é isso, eu espero que a justiça seja feita. Exatamente, o Sr. Telesmar já registrou esse boletim de ocorrência na manhã de hoje. Inclusive, ele também acionou o Ministério Público aqui da Paraíba e, claro, todas as medidas cabíveis serão tomadas. O Ministério, inclusive, ficou de emitir uma nota referente a esse assunto, mas a gente adianta que toda a equipe que participou desse procedimento cirúrgico, que aconteceu de forma errada, já foi afastada. E quem traz os detalhes para a gente é o diretor técnico do trauma, o Flávio Daniel. A criança e seus familiares foram totalmente assistidos e acolhidos. O hospital, de imediato, afastou toda a equipe envolvida. E estamos apurando dentro da instituição, através do núcleo de segurança do paciente e da comissão de ética médica, vai ser apurado e, ao final, as medidas administrativas e cabíveis serão tomadas. Até lá, o hospital vai prestar assistência integral à criança e aos seus familiares, até que a mesma apresente condições de alta. Uma situação muito difícil para os pais que já vêm lutando com essa menina desde o mês de fevereiro, quando ela começou a apresentar os primeiros sintomas, dando conta que seria uma trombo e também uma celulite infecciosa. Mas evoluiu justamente para essa doença que acaba acometendo infecção no osso, nos ossos mais que temos de maior tamanho aqui no nosso corpo, e o dela, na verdade, infelizmente, na perna. Jomar, agora todos os procedimentos serão apurados, o CRM também emitiu nota, inclusive já temos aí, daqui a pouquinho a gente vai trazer o que disse o Conselho Regional de Medicina. Agora volto com você. Ok, obrigado, Zenad, pelas informações aí direto de Campina Grande. Olha, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, o CRM, abriu uma sindicância para apurar o erro na condução cirúrgica ortopédica dessa na criança. É imperdoável. Temos um vídeo do presidente do CRM, Paraíba, o Bruno Leandro de Souza, falando sobre o caso. Vamos ver. O Conselho Regional de Medicina está acompanhando de perto esse caso. Já determinei a abertura de uma sindicância. O hospital também já afastou a equipe clínica, realizou a abertura de um processo administrativo e ético também dentro do hospital. E nós nos solidarizamos aqui com a família e com a criança. Hoje eu procurei saber como ela estava, está em enfermaria, respirando bem, sem dor, sendo bem tratada pela equipe clínica. Nós estamos no mês da segurança do paciente, no mês abril verde. É um mês que busca conscientizar as boas práticas de saúde. Não só médicas, mas de saúde de uma forma geral. E uma das metas é a meta 4, a meta internacional 4, que fala justamente sobre cirurgia segura, para evitar, inclusive, esses erros de bilateralidade. Ou seja, quando existem membros que têm dois, um direito e um esquerdo, a equipe justamente operar o lado correto, evitar qualquer tipo desse problema, fazendo um checklist. Por isso que nós chamamos a atenção, não só para a apuração desse caso, mas também para a prevenção, para a educação constante da equipe de saúde, que o Conselho já faz esse trabalho, mas vai reforçar ainda mais, para que essas metas, as seis metas internacionais, sendo elas uma cirurgia segura, sejam rigorosamente cumpridas. Olha, eu faço minhas aqui, os questionamentos da mãe dessa menina. O que foi que a equipe lá que estava no momento da intervenção cirúrgica encontrou na perna boa, na perna sã da criança? Eles operaram o que, afinal de contas? Meu Deus, foi de uma negligência tremenda e imperdoável. Olha, em casos semelhantes, que nós já trouxemos aqui na programação da TV Correio, tanto no Correio Manhã, como no Correio Verdade, como no Cidade Alerta, eu sempre comento o seguinte, olha, dois profissionais que não podem errar. É o policial, no momento que ele está ali com aquela arma de fogo, decidindo por abater um suspeito que ameaça alguém, a vida de alguém ou a sua própria vida, o cabra não pode errar. possa ser um erro ali que não vai haver retorno, não tem como consertar. E também o profissional médico. Imaginem, ainda bem que não, se fosse um caso de amputação dessa perna. Aí teria amputado a perna boa da garota, né? Desprezado e agora teria que amputar a perna que estava realmente doente. Se fosse o caso, graças a Deus, que não era caso de amputação. E o pior é que casos de amputação como esse já aconteceram. E a pessoa ficou sem nenhum dos membros. Nem o que estava ruim e nem o que estava bom. Pelo amor de Deus, tem que realmente ser apurado, com muito critério isso aí, e responsabilizar quem deva ser responsabilizado. E a pessoa ficou sem nenhum dos membros.